Gente, tem um monte de loja aqui nos Estados Unidos fechando. Eu lembro quando nós mudamos pra cá, a primeira rede, não é loja, são redes fechando. A primeira foi a Toys R Us, mas faz um certo tempo, que é uma de brinquedo, que era muito famosa, ela já apareceu em um monte de filme, um monte de coisa, tinha produto exclusivo, mas aí veio tipo lojas tipo Walmart, Target, principalmente a Amazon, destruiu com a rede. Hoje, 2024, tá acontecendo esse efeito em maior escala, tem um monte de rede fechando, tem um monte de lojas fechando, e uma fechou uma rede de farmácia, agora que é a Rite Aid, que é uma rede de farmácia que é enorme, nós já até filmamos lá pra vocês, e uma loja que tá fechando também, uma rede que tá fechando, é a 99 cents store, é 99 cents o nome? 99, 99 only stores, 99 cents only stores. E essa aí é uma loja que desde que nós mudamos pra cá, nós já viemos muitas vezes, e nós já gravamos muito vídeo pra vocês de Páscoa, de Halloween, de compras na loja de 1 dólar, nós gravamos muitas vezes, né? Então, como tá fechando, eles colocaram tudo 30% off, vamos ver como é que tá a loja, né, nesses seus últimos dias, o que que tem ainda de produto, porque, gente, tá saindo até porrada, vamos falar a verdade? Então, pessoal, pra pegar os produtos que sobraram, né? Barato e tal, tá saindo, tá, chegamos a ver esses vídeos curtos, porrada mesmo, guerra. Eu descobri hoje que tava tudo 30% off, eu achei que ia estar o mesmo preço, porque eles colocam ali, né, store closing, já faz alguns dias, mas não tava com essa coisa de 30% off, isso entrou agora, né? É, tá agora, tá escrito agora, mas antes não tava quando enviamos esses dias aqui, né? É bastante coisa, porque aí as coisas já são baratas, né, amor? Nem tudo é 99 centavos, mas, por exemplo, tem coisa de 5 dólares, aí você imagina, 30% de desconto, né? É, então... E tem coisa muito boa nessa loja. Gente, confesso que eu tô um pouco chateada, porque faz parte também, né, da nossa história aqui, quando a gente se mudou pra cá, a gente vinha muito nessa loja, gente. Vinha muito. Pra comprar comida, porque vende comida, pra comprar coisas de limpeza pra casa. Nossa, é muito barato. Até material, eu já fiz um monte de vídeo no meu canal, pegando material baratinho aí. Então, assim, gente, é muito chato tá vendendo... Tá fechando. Fechando, é. Vão fechar mais de não sei quantas unidades. É muita loja vai fechar, gente. É muito... Ainda tem a Dollar Tree, mas a Dollar Tree não tá com esse negócio que vai fechar, né, amor? Não, mas a Family Dollar, que é uma outra do mesmo estilo, também fechou as portas. Nossa, que estranho, né? É, então... Será que posso dar, Amazon? Eu tenho chance? Ah, aliás, você falou do vídeo, é muito legal o vídeo que você fez os materiais daqui, amor. Eu vou deixar na descrição pra vocês. Vai ficar pra história. Gente, então vamos lá dar uma olhada, vamos tentar não apanhar, porque nós vamos pegar muita coisa também. Esses dias eu falei que nós viemos aqui, mas não, nós não viemos na loja. Nós viemos na Target, que é perto. Eu passei na frente e vi que tava fechando. Mas não tinha visto o vídeo ainda, não tinha entrado, enfim, vamos ver o que que tá rolando lá. E já deixa o like, porque esse daí provavelmente vai ser o último vídeo da Nine-Nine. E é um vídeo que eu sei que vocês gostam muito, porque ele já teve alguns aqui no canal de compras na loja de um dólar, supermercado, compras na semana na loja de um dólar, tour pelo Halloween na loja de um dólar. Galera, galera, vocês sempre gostam muito, né? Ah, vamos lá, vai. Vamos. Vamos ver como é que tá. Vamos fazer um tour completão. Tá entrando e saindo muita gente de dentro. Tá. Isso eu tô achando estranho, amor. Vamos logo antes que acabe tudo. Ficou legal, amor. Esse é o Diogo fazendo o Thumb, gente. Modo Tristinho. Que youtuber tem Modo Tristinho. Bom, amor, pode ser essa Thumb. O Modo Feliz. Como que é esse último? Amor, mas é atropelado. Sai daí. Vamos lá. Ó, gente, ali, ó. É, Goinão, business, saindo do negócio, loja fechando. Ali, ó. Tudo 30%. Até 30%. Legal, vamos caçar tesouros, amor. A parte da geladeira tá vazia lá na frente. Vamos lá, pessoal. Tô muito curioso. Hoje vai ser tipo caça ao tesouro aqui. Bye, 99. Como a loja tá fechando, eles já colocaram escrito ali que não pode trocar. O que você comprasse, comprou, não tem troca nenhuma. E também tá falando que todo dia tá chegando, apesar de eu já vi que tem coisa faltando muito, eles são que todo dia tá chegando pouquinhas coisas que estão no estoque. Eles estão limpando o estoque. Então, todo dia chegam algumas coisinhas novas, mas, ó, vem aqui ver. Porque aqui parece que tem bastante coisa, mas olha pra lá. Ah, não, amor, que triste. Eu vou chorar aqui dentro. Eu não achei que eu ia sentir falta dessa lojinha. Você errou o vídeo, galera. Você só dava, eu vou chorar, eu sou emocionada. Não, eu comprava muito aqui, gente. Quando eu mandava pra cá, toda a nossa compra de começo, antes de eu começar a ir na Cospa, no Atacadão, era Almart e 99. Almart e 99. Que era perto do nosso apartamento. Pra essas coisas, assim, é muito bom. O miojinho, né, amor? A gente pegava bastante. Ó, gente. Ai, amor, ainda bem que a Helena não veio, senão ela ia chorar. Ela adorava quando ela era pequenininha. Comprou a cacarequinha. Vocês viram na organização da garagem, as caixas de cacareco da Helena, dos brinquedos e tal. Tinha muita coisinha que era daquilo. Eu lembro que ela comprou a bandeirinha dos Estados Unidos, né? É verdade. Quando o Biden ganhou, ela até saiu com a bandeirinha pra rua. Com a bandeirinha na rua, né? Ai, que pena. Mas, enfim, eu já vi coisas que me interessaram aqui, pessoal. Ó, essas bandejas, amor. Tá uns 50 só. Que é descartável. Nossa, isso aí é bom, né? Isso aqui é bom, pô. Nossa, muito bom. 10% ainda, amor. Mais 10% off, né? Nossa, que legal. Mas eu acho que eu não vou levar, não. Porque eu não tô cozinhando tanto mais, assim, coisa torta, essas coisas, bolo, igual eu fazia antes, né, amor? É. Ah, as comidas são 10%, ó. É. Vamos ver o que que tem, amor. Vamos ver o preço. Ó, tá 1 dólar. Esse aqui é o quê? O que é isso? For turkey, with real turkey. Ah, stuffing. É tipo aquele negócio que a gente compra uma vez pra pôr na salada, é gostoso. Ah, tá, tá. Mac and cheese, isso aqui, gente. Isso aqui, ó. Americano. Inclusive, na face. A face é taradão por isso, todos os lugares vende, todos, todos. É um queijinho com macarrão com queijo, né? O que é isso? O que é isso? É pão? Ah, é, ó. Pãozinho, forno, forno. Molho. Quanto tá o molho? 2,50. É, mais 10%. Mais 10%. Então, não é tudo que tá 30%, gente. Up to, significa que tem até 30%. Tá vendendo aquela aguinha lá, Liquid Death, aquela água... Ah, aquela água é muito boa. A gente vai fazer um tour pra vocês, gente, mostrando o que sobrou, né? Mostrar aqui a parte da comida pra vocês. Mãe, mas você tá me dando uma sensação bizarra, porque é tipo assim, foi um momento de quando a gente mudou pra cá, de tipo, tudo novidade, a loja lotada aqui de coisas. Foi uma das primeiras lojas que a gente foi. Então, eu não tô gostando disso. Vou dar uma pausa pra vocês fazerem uma thumb número 2, porque o YouTube era assim, entendeu? Ah, tudo vazio. Ah, essa também ficou legal também. Dramaticidade, você viu, né? Deixa eu abaixar, gente, ângulos, né? Pra pegar ali, ó, tudo vazio atrás. Essa daí também é boa, essa também. Melhor, melhor. Melhor que a outra, talvez, não sei. Vocês vão ver aí no final qual que ficou, né? Vou largar o carrinho. Ó, leitinho, esse foi, ó. Um dólar cada. Olha, a vaquinha tá triste. Tem 16% de proteína, leitinho, vai. Leva um pra você. Vai não, pô, mas pra mim a lactose é ruim, né? É, um leitinho. Depois eu vou pegar, eu vou pegar. O leitinho é bom demais. Negócio pra fazer bolinho. Tá, essa parte aqui de comida o pessoal rapelou, né, amor? Rapelou, não? Rapelou, porque aqui era só comida, gente, ó. A parte de geladeira eu tinha conseguido ver de fora. Aliás, vai chegar lá. Tá vazio, vazio assim. Tá vazio? Acho que vazio 100%. E aqui vende umas comidas muito boas. Vem dia, né? Não, é, acho que é isso, amor. Isso, amor, do I.R.O.P. Olha que legal. Eu acho que é pra fazer... Pra fazer panqueca igual do I.R.O.P. Ai, que negócio de dieta. Legal. Nossa, muito legal. Tem granola, amor. Vamos ver. Tem granola bar aí. Ah, olha a 10. O valor nutricional dessa. Quanto que é essa daí, amor? Tá sem preço. Ai, por isso tava aqui. Alguém arrancou. Tá, ela tem pouquíssima proteína e tem bastante açúcar. Tá, mas assim, antes a gente ia levar, com certeza, que agora a gente tá de dieta, pessoal. Ah, esses dias... O que eu mais gostei foi isso. Eu amo. Eu amo o I.R.O.P. Eu amo panqueca. Eu só comia panqueca antes. Tem também, nós tomamos café no I.R.O.P. Se vocês quiserem ver ali, na bem pequenininha. Ah, amor, eu vou chorar. Vou pôr o vídeo na descrição também, que é o café é tipo americano. O I.R.O.P. O forte é o breakfast, né? Vou pôr na descrição também. Esses dias eu vi um vídeo, nada a ver com o assunto. Você que me mostrou, né, amor? Não sei. Dá um close. Naquele salgadinho ali, ó. Ah, o cheese... Não, cheese que fala, né? Cheese it. Era um corte de um podcast aqui dos Estados Unidos. E o cara tava falando, era sobre nutrição, enfim, fitness, essa parada. Era um cortezinho que nós vimos no YouTube Shorts. Pode ser que tenha sido outra rede, né? Pode crer que ia falar aqui o YouTube Shorts. É... Obrigado. Qual era os 10 piores snacks? Quisito, tipo, gordura que faz mal. Faz mal. Faz mal pro corpo. Esse aí era o número um. Era o número um, gente. Era o número um. Eu até quero ver a parada do YouTube. Esse aí, ó. Fiquei curioso. Depois a gente põe. Quando a gente chegar lá, a gente vê. Ah, é bolajar. Tá. Bolajar ficou curioso. Isso aí, porque pra falar que é o pior, né? Nossa, mas ele tá vazio aqui, né? Também. Tá vazio. Olha... Ah, tá. É, porque ele tem bastante gordura, mas eles colocam um número de só 30 gramas, né? Ninguém come 30 gramas, essa parada. Faz muito mal mesmo? É, não. Eu esperava que fosse uma bomba. Depois eu até vou ver o número, o vídeo de novo pra ver se é, tipo, é esse com alguma coisa. Talvez ele tenha algum ingrediente secreto aí que a gente não tá sabendo. É, então, porque assim, o que eu entendi aqui é que ele tem bastante gordura saturada, bastante, é, principalmente gordura saturada, tem bastante sódio, açúcar ele não tem, proteína tem bem pouco também, só que quando eles colocam o valor nutricional de 150 calorias, é numa porção de apenas 30 gramas. E eu acho que ninguém come 30 gramas, talvez seja esse o... O problema, né? Enfim, vamos continuar. A gente já tá aqui nesse corredor, vamos ver o que tem aqui? Vamos, vamos. Isso aqui é suco? Vamos ver o preço, gente. Nossa, amor, 50 centavos? Acho que era 79, não era. Ah, tá, é. Mas vai ficar 50, não é? Não, 60. É, suco de laranja. Parece bom esse. Baratinho, baratinho, acho que tem mais suquinho de cranberry. Esse suco vem de pequenininho aqui, ele é bem gostoso. Hum, é bom mesmo. Ó, que legal quando você vai aprendendo a ler as coisas, porque esse aqui ele não tem adição de açúcar, ele é doce, mas ele não tem açúcar adicionado, mas ó, o tantinho que ele tem de porcentagem de açúcar é bem baixo. É, tudo pra gente pegar um na saída. Então, então, é. Big Swig, eu achei que era Big Wig, tipo, peruca grande, porque Wig é peruca, sabia? É inglês. Tô ligado. O que que é isso, amor? É água? É um graça. Ah, tá, aqui é parte de água, né? Nossa. Ah, café. Ah, não. É que eu achei a embalagem muito legal, pô. Tá um dólar esse. Agora esse aqui já é uma bomba de açúcar. É. Olha esse aqui, amor. Esse daqui pra criança, suco. Suquinho orgânico. O que mais que sobrou aqui, amor? Vamos ver. Você tinha visto essa Liquid Death, né, amor? Ó, tá 1,50 a cada. Quanto que ela custa no mercado? Amor, eu acho que o preço dela não é muito mais caro que isso, não. Eu acho que ela é tipo uns 2, 2 e pouquinho. Mas assim, faz diferença se você não vai comprar uma só, né? Se você pegar bastante coisa. É. Tem algumas que tem sabor e tal, é bem boa. Ó, mais forminha. Chocolate de porco. Alguém abriu. Deixa eu ver outra. Esse aqui conseguiu com 100% de desconto, pessoal. É, esse total, né? Esse daqui é de manteiga de... Olha, parte de amendoim. Vai ver se você gosta desse. Vamos ver. Esse é bom pra você? Hum, muito açúcar. Então, gente, é o que a gente tá fazendo, né? Que nem eu já falei. Vou falar de novo. Não que esses alimentos não sejam bons, né? A gente sempre comprou aqui. A única questão é que a gente tá de dieta, né, pessoal? Por isso que a gente tá olhando. Eu não vou nem falar mais na tabela nutricional, senão o pessoal vai ficar com o saco cheio. Não, é, não. Vamos só mostrar as coisas que tem. Vamos só mostrar. Maravilas. Essa aqui é mexicana. É muito boa essa bolacha. Essas bolachinhas são gostosas. É tipo aquela rosquinha da Panko, ó. 3,50, gente. Aqui tá com pouquíssima coisa nesse corredor. Parece que os corredores de Muamba tá mais cheios do que os de comida. E tá também 30% off daí alguns ali. Tá. Vamos primeiro pra parte de comida, pessoal? A gente já tá aqui. Depois a gente vai pra parte de Muamba. Vamos continuar. Comer comida eu tô achando que não vai ter quase nada, sabia? Não, não, não tem, ó. Ó, gente. Não tem nada. É, tem aqui, ó. O que é isso? É tipo, ah, tá. É nuts, também doente, ou wasabi. Nossa. O que é diferente? Wasabi é forte pra caramba. É. Ó, água com gás, água, um dólar. Tá um dólar na água. Essa água é bom gostoso. Nossa, comida tem uma coisa que é outra aí. Ó, tem banana. A gente sempre quer banana. Ó o que eu falei da geladeira. Vamos lá ver, amor. Geladeira. Ah, amor, tá com algumas frutas. Ó, o pessoal tá aproveitando pra comer, né? Safadeza, hein, safadeza. Vamos ver o que tu tem na geladeira ainda, amor. É, os dois sorvete. Tem sorvete. É, tem sorvete. Twix e tal. Esse sorvete é bom gostoso. Esse é 3 dólares, 3 dólares. Mais 10% off, ó. Tem esses outros aqui. Só sobrou doce, amor. Tem um pacote de salsicha. Ah, não. Acho que é carne. Aqui vendia pizza. Vendia de tudo, né, amor? Vendia de tudo, 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 tudo. Da hora. Aqui sobrou o quê? Vinho, ó. 2 por 20. Carregou o kit ainda. Caramba, que da hora. Olha. Uma vez eu ganhei um do Diogo, desse vinhozinho aqui. É uma delícia. Só que era preta a embalagem, lembra, amor? Só que esse aqui é saque. Ah, é saque? É saque. Ah, aqui, ó. Estela Rosa Wine. Eu acho que esse tava em cima. Acabou. É, tanto é que esse aqui tá o preço... Acabou que estela rosa é muito gostoso. Mas, né, amor? Nossa, é. Esse vinho. Esse aqui não, ele tá 5,99. Ele é um saque. Nossa, saque é super forte. Não é uma bebida japonesa? É. Nossa. Feito no Japão, ó. 6 dólares saque. Ai, ó, gente, que bonitinho. A Hello Kitty. Eu nem... Eu não lembro nem o gosto disso aqui. É gostoso também. É. Eu tomei, acho que uma vez na minha vida, amor. É, bebê? Sim. Olha. Vamos parar lá embaixo também. É. O que é isso? Ah, tá. É pra bebida também. Pastacinha. Pepino. Mas é o pepino inglês. Pepino da rainha. Pepino da rainha. Tá 99,6. Nossa, olha esse aqui que eu peguei. Vamos pra lá. Fazer uma thumb. Eu dou pra você segurar, então. Deixa pra mim, deixa pra mim. Ó, amor, vamos ver o que tem aqui. Tem, ó, gente, 3 dólares. Esse aqui sapicão de pimentão. Tem uns molhos ali também. Granola, olha lá. Quanto tá? Pacotinho de granola 1,99. Nossa, tá barato. Ou 5,99. Deu mais preço, então. É, ó. É. Granola com uva face e goco. Nossa, se for 1,99 tá ótimo o preço, amor. Mas eu não sei, meu irmão. O preço é um. Só que esse tá com um pouquinho de desconto, ó. Mas esses aqui, ó, os fresh, neném. Esses aqui não são fresh. Tá, entendi. Ó, tem flex. Esse aqui faz super bem. Pra saúde. E você mistura com as coisas, gente? Legal. Tem aqui, ó. Esse aqui é pêssego. Pêssego, eu ia falar defumado. Como que chama? Seco, desidratado, não sei lá. Desidratado, eu acho, é. Ó, gummy bear. Nossa, que diferente. Ah, eu acho que tá com pimenta. Aquelas coisas de mexicano. Mexicano põe pimenta nos doces, gente. Gente, colmeiro morango, na moral. Olha aqui, ó. Colmeiro morango, amor. Colmeiro moranguinho, na moral. Bananinha, cinquenta centos. Ah, amor. Banana eu vou pegar. Por libra. Banana a gente vai pegar de sacão, porque, olha, essas bananas tão bonitas, hein, amor? Tão. Como é que ainda no final, né? É, eu vou fazer uma banana na mão, né? Já não basta o pepino. Amor, que fruta é essa aqui? Que gigante. Orange. É, uma laranja, amor. Gente, nossa, tá muito bonita. Eu tô achando que eu vou pegar um, amor. Uma laranja monstrona, né? Ó, mas tá seis dólares. Não tá tão barato assim. Um bag de... É, esse bag inteiro aqui. É, acho que eu não vou pegar, não. Achei que tá um pouco caro. É. Não sei nem se é boa essa laranja gigante. Tem a mexeriquinha. Ah, amor, esse eu gosto. Esse misturado tem limão. Tem aqui. Limãozinho. Ainda tem umas coisinhas, né, amor? Daqui tem cebola. Cebola. Acho que é avocado. Ah, a gente tava fazendo pegar avocado, né? É avocado, tem. Nossa, mas tá muito miúdo. Esse é um alho muito pequenininho. É, tá muito pequenininho. Alho. 1,99, gente. O alho, ó. Vocês acham que tá bom o preço aqui? Tá, de comer, acabou as coisas, né, amor? Acabou, acabou. Comer é isso, agora é cacarecada, coisa pra casa, brinquedo. É, vamos começar lá pelo primeiro corredor de cacareco, gente. Vamos. Vem, amor. Quanto que tá o saco da cebola? Três. Três dólares. Deixa eu ver o tanto que vem aqui. Eu acho que vou pegar um na saída. Vou pegar banana e cebola. Vou ver se esse daqui era de vidro, amor. Olha que legal esse pote pra guardar legume. Só que... Ah, tá seis dólares. Seis dólares. Deve tá com descontinho aí, né? É, se for 30%, ó. Até que tem uns preços aqui, mas... Mas alguns também espalhar 10%, se for o preço que tá aqui. É, então. Olha, tamo aqui no corredor do meio. Até que tem umas coisas de eletrônico e tal. O que é isso aqui? Isso aqui é bag pro Nintendo Switch? Nossa, isso daqui é muito pra... Isso daqui é degradante pro ser humano, ó. O casal vendo no celular. Esse aí tá zoado, hein? Se eu não gostei, não. Mas sabe o que eu tava pensando? Talvez isso aqui seja bom... Ah, amor! Eu tava até comentando pro pessoal num vlog atrás que seria legal pra pôr no carro algum, assim. Pra gente poder gravar em pé. É, esse tipo... Esse aqui ele é de segurança, sim. Será que dá no carro? Eu acho. Não? Não. Eu tava querendo um tripézinho pra pôr no carro. Mas vamos achar um. Se não, vamos achar aqui na... Esse aqui tá muito bom, gente. Tem suíte. Acessório pra suíte. Legal pra caramba esse daí. Vem com estojo. Essas capinhas de silicone aqui. Vem com outro estojo pros cardzinhos. E vem com um protetor de tela. Legal pra caramba. Preço baratíssimo. Aqui tem mais acessórios de eletrônico, coisa pro celular. Nossa, o que que é isso? Fone da Crayola. Fone da Crayola. Ó, tem também do Tétaroga Ninja. Amor, tá 1,99 isso aqui. Tá 1,99. Aqui a criançada é obrigada a levar fone na escola. Então, amor. Não, amor. É legal. Ó o da LOL, amor, que bonitinho. Muito fofo também. É bonitinho mesmo. Tudo aqui tá 20%, amor, eletrônico. 20% rolo. Olha, suporte pra colocar no carro, pra colocar o celular. Ah, é desse aqui que eu tô falando, minha gente. Só que será que dá pro celular ficar virado assim? Eu acho que dá, pela rotação dele, ó. Ah, então vamos levar um desse, amor. Tá 1,99, mais 20%. É, ó. Eu acho... Ah, ó, aqui, ó. Dá pra ficar dos dois lados aí. Sim, então vamos levar um desse. Tem esse aqui também. Qual que é a diferença? Esse é rosa, eu não quero não. Isso aqui é coisa de... A tosinha de Beverly Hills. Qual que você quer? Da Mortícia Adams. Branco. Deixa aí, tem um pouco, né? Pega. Tá. Tem que pegar isso, banana, cebola e o seu pepino. Vou até desligar. Papel higiênico. Eu queria pegar qualquer toalha, eu achei que era. Eu acho que qualquer toalha é no corredor de lá, amor. Ah, tá. Quer dizer, eu não sei se tem ainda, né? Sim, porque é isso. Isso é... Garfinha, essas coisas descartáveis. Vamos voltar pro corredor de lá, gente? Aqui tem algumas coisas que são seasonal. Tem algumas coisas de Páscoa, no caso aqui é de Spring. Lembrei do nosso vídeo Halloween anual aqui. É, não vai ter... Ai, amor, sério. É sério, pô. Será que não vai sobrar nenhuma? Não, tem que fazer o vídeo anual de... Olha lá, primavera. Primavera chegou, primavera chegou. Amor, então, aqui estão os preços, ó. 30% off, ó. O que tava 1 dólar vai ser 70 centavos. Tá vendo, gente? Aqui, ó. O preço que tá na etiqueta e o preço que está agora. Por exemplo, o que tava 13 vai sair 9, 10. O que tava 52 dólares vai sair... Não, não. O que tava 75 vai sair 52. Apesar que tem alguma coisa aqui de 75 dólares? Nunca vi. Eu também não. O máximo que eu vi aqui foi tipo 10 dólares, gente. Pois é, nunca vi não. Enfim. Botou, botou aqui a parte. Vamos pra lá, depois a gente volta. Nossa, a parte que voltou, depois a gente volta. Aqui a parte de jardim. Tá com pouquinha coisa também. Essas partes já são 30% off mesmo, mas tem pouca coisa. Sobrou pouca coisinha, né, amor? Sobrou, mas tem umas coisas legais pra galimpar. Tem, tem coisas legais. Aqui, tipo, ó. Bonito pra você pôr na parede e tal. Tem algumas luminárias legal. Você faz essa gravazinha, amor, ó. Legal pra caramba, né? Olha que bonitinho. Muito, amor, muito. Tá 2,50. Então, gente, 2,50 se transforma em... Menos. Eu não lembro, mas vocês acabaram de ver. Tira ali, hein. Tem algumas coisinhas pra você cuidar do jardim. Esse aqui pra cortar rosa. Outro tipo de flor, no caso. Amor, e uma tesoura dessa aqui? Tem lá em casa? Tem, tem uma tesoura dessa. Não, dessa não, mas tem uma parecida, amor. O que é isso? Pick up, twink. Ah, pra você pegar, ó. Um negócio de longe. Ah, louco, hein? Pra pegar abelha. Dá pra pegar uma coisinha que cai no chão, olha. Continuando, continuando. É que esse corredor é isso, mais ou menos. Turzão completo pra vocês, né, gata? Uhum. Esvaziou ali? Eu acho que é porque a gente tava filmando, o pessoal achou que tinha coisa muito legal. Achou que tinha buchicho, né? É, então. A galera desvaziou. Isso aqui é brincão, pô. Pra tomar um brincão na festa da piscina. Olha que fofo isso. Isso tá bonitinho mesmo. Ah, esse aqui pra guardar caneta, amor. Que lindo. Vamos ver o preço. Ó, ele custava um dólar, gente. Agora ele vai tá custando... 70. 70 centavos? É? 70 centavos, gente. Esse vasinho, coisa mais linda. Olha isso. Tem de duas cores, tá? Muito fofo. Chiquetoso. Bem Califórnia esse aí, hein? É, esse é. Então, aqui estão as coisas pra você curtir sua festinha de primavera. Desse lado tem uns paredes de copinha. É de vidros, copo. É? É, ó. Olha que bonitinho. Eu gostei, gostei. Tudo de primavera, né? Sim. Desenfeitinho ali, que legal. Tem um corredor ali que eu pulei, mas eu acho que também é coisa... pra jardim, né? E talvez alguma coisinha seasonal. É, aqui é coisa pra jardim. Aqui tem muita coisa legal, pô. Muita coisa fera. Olha esse lado, que diferente. Bonitinho, né? Sim. Olha esse aqui. Não, esse valeu, amor. Esses aqui? Esse aqui você gosta bastante, né, amor? Custa 4. Com 30% off. O problema, a gente colocar isso aqui lá no jardim, venta muito aqui. Daí bate o vento, quebra. A gente perdeu todos os nossos vazinhos lá de fora, por causa da ventania. Foi, foi mesmo. Tirando os que estavam presos, aqueles que estavam na parede, né? O resto foi, né, amor? Estavam na mesa. Esse aí ele acende, né? Então, o olho dele é de... Tipo assim, ele... Você bateu, acendeu? Então... Mas ele aquece, ele pega a energia com a luz solar. Ah, que legal. E amor, esse aqui ele não voa, porque ele é muito pesado. Tem outro coelhinho também, né? Vamos ver se... Não, eu acho que... Não tá pegando, né? Ah, ele parou. Aí, foi. Sei lá. Mas tem mais um monte de coisa aqui, gente, ó. Aqui é tudo pra parte externa. Você vê uma coisa que eu achei interessante, amor? Eles já estavam começando a colocar coisas pro Forjulai. Aí, não sei se tava no estoque e eles trouxeram, ou se... Ou quebrou de repente. Acho que isso não existe, né? Ah, existe. Existe quebrado nada. Já tinha coisas recomendadas pra ser vendido de júri? Eu acho que sim, amor. É? É, pode ser porque isso aí é por causa do Forjulai, né? Sim, tá chegando, né? Aqui tem uma partezinha de doce, ó. Mas bem pouquinho. Sobrou pouco, o doce sobrou pouco. Ah, que que é isso? Ah, é com as balinhas. Isso aqui é bom. Ó, mais coisas Forjulai. Gostei, gostei. Posso mostrar esse maravilhoso item? Claro. Que eu acabei de descobrir. Repara no design. Vocês não estão preparados pra isso? Vai. Pera aí, ó. Ele não tá acendendo, mas não importa. Olha isso. Olha isso. Que negócio esquisito, né? Ó, bombando o Forjulai aqui. Nossa, mas tá com muita coisa, né? Tá. E aqui tem coisinhas, por causa da época, né? São as coisas seasonal. Tudo pra primavera e verão. Verão, agora já é verão, ó. Coisa de praia. Sim. Pra criança. Aqui é parte de criança, gente. Tanto é que tá marcado. Tudo que é seasonal, que é da temporada, no caso, seria a tradução aí, é... Tá 30%. Aqui é a questão da formatura, porque o ano escolar nos Estados Unidos, ele muda no meio do ano, não é que nem, tipo, ó, no Brasil, que começa em janeiro, fevereiro e acaba final de novembro, dezembro. Aqui começa em agosto e o ano escolar, ele acaba em junho, né, amor? É muito estranho isso, velho. É muito estranho. Então, por isso que tem essas coisas de formatura no meio do ano. Que copo estranho. Top, né? Ah, tem muita coisa de graduar, graduação, tal, chapéuzinho, ó lá o bichinho feliz. 3,50. Mas tá menos ainda, né? Olha aquele desconto. Olha, amor, o pato graduado. Esse Helena não tem ainda. O pato graduado. A missão dela. Patinho ali atrás, né, né? Tá, gente, aqui tem muita coisa de criança. Vamos pro outro corredor, amor? Sim. Ó, tem mais pato aqui pra Helena, hein, ó. Olha o tamanho dessa Havaiana, mas não é uma Havaiana, gente. É um chinelo similar, ó. 1,50 que estava. Caramba. Nossa, mas que tamanho de pé é esse? 72? Vou colocar pra mim. Nossa. Certinho, hein? Meu Deus, gente. Eu calço 38, tá? Agora o tamanho gigantesco, né? Ficou perfeito. Mais ou menos. Olha o bichinho, pô. Tudo de formatura também, né? É, tudo de formatura. Vamos ver quanto que é o preço. É o preço desse, ó. 10. 7 dólares, hein? Baratinho. Que tá rolando mais desse aqui, amor. Nesse outro corredor. Tinha umas... É, um snackzinho aqui, tipo, pre-polls. Mas esse, no caso, é Doritos. Umas pranchinhas. Nossa, esse aqui sobrou bastante. Sobrou. Esse aqui sobrou demais. Isso tá tudo... Se eu não fechar, ele é só disso. Aham. Amor, tem outra coisa que acabou hoje. O quê? Que é aquele papel. Vamos ver se tem aqui. Aquele papel pra pôr no forno, né? É, não é papel alumínio. É o papel... Eu esqueci o nome do papel. Eu não tô vendo ele aqui, né? Eu ia comprar uma coquinha zero. Alguém disse que tem, ó. Tem mais. Vê lá. Não tem nem lá no fundo, amor. Não, eu só tô vendo o Vitorei. Deixa eu... Vamos ver as bebidas que tem, vem. Vamos. Vamos ver o que que tem. Porque às vezes tem, eu tô mordendo a língua, né? Vou morder a língua. Não. Não tem nada. Tem o Vitorei só. Tem o Vitorei, tem os energéticos aí. Rockstar. É. É, não. Tem água também. Água tem. Talvez eu pegue uma água, então. Gente, isso aqui é uma coisa que no Brasil foi banida. Faz muito tempo, né? Que é vender óculos assim, ó. Com receita, que nesse aqui é mais 2,50 graus. Aqui a saúde não, na minha opinião, tá? Ela não é tão evoluída que nem no Brasil. Né? Porque isso aqui, por exemplo, não vende faz anos, né? Totalmente errado, né? É. Agora que faz um mal. Aí você chega e fala, ah, eu acho que eu tenho mais 3,50. Você vai lá e compra, sem ir no médico, assim. Como o médico aqui é muito caro, o pessoal evita ao máximo ir no médico. Então, às vezes, a pessoa acaba vindo aqui e chutando qualquer grau. E vai no teste, né? E vai no teste, porque é muito caro o médico, né? Dá uma pena. Hum, chegamos na parte de maquiagem e shampoo. É shampoo isso, gente? Que esquisito. Não, isso aqui não é. É, oh, nossa. Que diferente. Olha como ele é liquidão. Esse aqui eu nunca vi um shampoo tão líquido assim, ó. Da Elcev. É ruim. Ah, tá. É porque ele é sem sulfato. Tá explicado. Já vi que tem umas unhas postiças aqui. Vocês sabem que eu uso muito, né? Vamos ver se a gente acha uma legal. Pior que eu tava com uma dessa cor aqui esses dias. É que eu enjoei. Olha essa vermelha, que bonita. São só essas cores mesmo. Tem metálica também, ó. Nossa, mas esse daqui tá parecendo um dedo de... Sabe latinha da Coca-Cola? Essa cor. Nossa, igualzinho, né? Sim. Tá. Tem tintura pro cabelo. Body wash. Esse aqui tá sem o preço. Ah, tá. Esse aqui tá cinco, mais o desconto. Mais o desconto de 10%. Ah, é. Esse aqui tá sem preço. Mas eu acredito que deva ser mais ou menos por aqui, viu, gente? Ó, coisinha de amarrar cabelo. Escova. Grampo. Vamos ver o preço do grampo. Tá sem preço. Eu tô precisando de um grampinho. Acho que eu vou levar. Tá sem de cabelo? Ah, esse aí é daqueles... Ai, tá. Esse daqui, gente, é muito bom. Porque não quebra o cabelo, né, amor? Tem tamanho um pouco menor, ó. É o mesmo. Não, é o mesmo. É o mesmo. Pra mim não dá, porque eu não tenho essa quantidade de cabelo. Ó, tem até teste de gravidez aqui. Eu acho que eu vou levar um, hein? Nossa, não fala isso. Que daí vai começar o comentário em tudo quanto é vida. Eu falei zoando, gente. Meu Deus do céu. Falei zoando. Nossa, eu queria ter a quantidade de cabelo pra usar numa piranha dessa. Ué, se você fosse mulher, ou se você gostasse de usar piranha, você ia ter que usar uma assim. Nossa, essa é enorme. Então, olha aqui. Eu fico admirada com o tamanho de presilha dessa. Que doideira. Ó, a que eu uso é assim, ó. Essa aqui é pra mini cabelinhas. Tá, gente? Aqui tá tudo 10% off. Só que tá sem o preço, né? Então, fica difícil saber. É, tem muita coisa que tá sem preço, né? É. Cílio postiço. Nossa, tá bonito esse. Queria saber quanto que era esse daqui. Que eles não tão... Eu tô achando que é uma pegadinha. Eles não tão falando o preço. Já chega na hora. É, então. Brincadeira. É, mas realmente ele não tá, não. O preço. Gente, olha que lindos esses cílios. Eu tava querendo comprar algum, mas eu não sei o preço. Também queria falar pra vocês, né? Olha aquele falso mink. Esse aqui tá bem cheio. Nossa, mas tem a ponta azul esse aqui. Acho que eu não quero, não. Ó, tem Malibu. Los Angeles. Vamos ver o estilo Los Angeles. Esse aqui é mais curtinho. Pro meu olho não dá, amor. Fodeio Drive, que é Beverly Hills. Ah, esse aqui tem glitter. Olha lá. Nossa. Downtown, que é o centro. Wilshire Boulevard também é uma rua famosa de L.A. Ah, tá uma colegação. Chama Lash. Los Angeles. É, Lash Angeles. Quase isso, entendi. Nossa, tá muito bonitinho. Eu acho que eu vou escolher um. Olha esse aqui, que pinto. Tem a calçada da Fama também, ó. Deixa eu ver. Boardwalk. Ah, não. Boardwalk é da praia. Viajei. É, da praia, amor. Esse daqui, ele é mais, como é praia, ele é mais um pouquinho mais natural. Sim. Nossa, eu queria saber o preço desse, minha gente. Pra falar pra vocês também. Não, né? Eu acredito que devia ser tipo uns 4 dólares. Então, eu gostei desse aqui. Eu só não gostei da ponta dele ser azul, pra falar a verdade. Você colocar com a maquiagem do Edward, do Crepúsculo, que você tem a maquiagem do Crepúsculo. Mas, amor, pensa, eu vou pôr uma sombra azul com um cílio azul? É? Acho que vai ficar legal, amor. Inspirado no avatar. Não, ó, esse aqui hoje já tá mais usável. Ah, os brushes. Olha, gente, tem cada brush bom aqui de maquiagem. Muito macio. Eu tenho um desse. Ó, gente, pincel pininho. Pincel grosso, esponjinha. Aqui tem muita coisa legal de maquiagem, gente. Sério mesmo. Não vai ter mais, né? Ah, esse aqui tá com preço, ó. Nossa, era 1,99. Era 1,99. Agora vai tá mais barato ainda. Aqui tem mais unha, ó. Olha essa, que bonita. Nossa, que diferente essa. Eu gostei desse aqui, gente, desse cílio. Mas vou dar uma olhada no preço, porque ele já vem até com a cola, ó. E é preta a cola, eu nunca testei. Dessa marca aqui. Essa marca é boa de cola, mas esse cílio daqui eu nunca usei. Mas tá bonito. Tá, eu acho que eu vou levar um desse pra mim. Depois eu vou ver o preço. Olha esse roller, gente. Isso aqui era tão difícil achar antigamente, agora... Ô, facinho. Achar mó baratinho. Nossa, tem muita coisa, gente. Tem de outra marca aqui, ó. Tem spray pra, sei lá, maquiagem. Batom. Muita coisa. Tudo isso aqui, ó. É maquiagem. Tudo isso. E aqui é coisinha de cabelo. Algodão. O que que é isso? Ai, que susto. Beauty Puffs. Eu achei que era aquele sutiã, sabe? Ó, tem... Nossa, tem mais unha pra assistir isso aqui. Mais unha gigante. Adesível pra fazer unha, tipo, Neo Art. Olha que bonitinho. Eu não sei usar isso, mas eu acho muito fofo. E tem coisa de higiene aqui também, pessoal, ó. Esse desodorante. Desodorante aqui é muito cheiroso. Cheira, amor. Ah, tá com a tampinha, mas dá pra cheirar bem, ó. Você pode puxar aqui assim. É muito cheiroso, né? É bom. Quanto que tá, amor? Pô, não sei, né, né? Não sei, meu. Tem outros. Esse aqui já era barato, eu lembro. É, tem outros, gente, ó. Tem outras cores também. Ah, ele é 1,30. É, 10% off. Tem Dove. Esses dias, gente, eu comprei 40 dólares de Dove. Foi, não foi, amor? Foi. Porque, né, pediam pra entregar no atacado. Você colocou duas vezes no carrinho. Sim. Doi pacotão de Dove. Tem Dove. Era mais de 40, na real. Não era nem 40 dólares. Foram 40 e poucos sabonetes que eu comprei sem querer. Era pra comprar só 20. Tá com um sabonete até o final do ano. Nossa senhora. Brincadeira. Olha, monitor solar. Esses dias eu comprei um dessa marca. Só que em creme. Tem um Crocs aqui. É tipo, não é o Crocs Crocs, mas é similar, né? Tipo um Crocs. É. Tá bonito. Esse, 5 dólares, 10% off. Tá bonito, ó. Tem um monte. Tem meia. Tem um monte de sapato aqui. Tem mais par de meia lá. Tem umas roupinhas. A parte tá aqui, tá 10%. Tem a agenda dos Jonas Brothers. Nossa, esse aí. Esse acho que vai ficar. Não é pra que eles erram tipo assim, ó. Com o cabelo, né? Porque esse daqui eu sei que ele tá meio careca já. Nossa, esse aí não é muito novo. Ó, Camp Rock. Nossa, esse daqui, amor. É uma relíquia. Cara. Ó, é a Demi Lovato e os Jonas Brothers. Uma agendinha do Camp Rock. Bom, esse eu quero. Quanto tá? Ah, eu acho que é um dólar esse, amor. Aqui. Esse eu vou pegar depois. Não vai nada. Agendinha pra deixar lá do computador. Camp Rock. Não, não. Você tem um monte de agenda inútil em casa. Porque eu sou roqueiro. Sou roqueiro. O que mais tem aqui? Tem algumas coisinhas de craft, ó. Tem olhinhos. As coisinhas bonitinhas pra fazer craft. Olha que da hora. E nesse outro corredor aqui, que é a parte que tem coisas de arte e material escolar, se eu não me engano. Nossa, tem algumas coisas pra fazer uns smoothies, ó. Ah, real full smoothies. Plant-based. É vegano aí, ó. Olha quanta proteína tem. É isso que eu falei pra você não falar mais de... Não, verdade, verdade. Deixa eu ir lá. Mas eu vou olhar. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Tem vitamina. Essa parte também. Tinha uns livrinhos de colorir aqui. Uns livrinhos pra ler também. Mas esse aqui já era, né, amor? Já. Ah, é. E a criançada rapelou, já. Aqui era a parte de material escolar e algumas coisinhas. Alguns medicamentos e tal. Coisinha básica, né? 10% off só. Só 10%? A parte de material escolar também. Só que aqui vivia lotado de coisa. Que nem vocês vão ver no vídeo que meu amor gravou. Só que... Já era, né, gata? Já. O material já era. Uma coisa que eu achava mais legal nessa loja é a variedade. Porque, por exemplo, a Dollar Tree, ela tem bastante coisas, mas eram coisas mais simples. São coisas mais simples. Aqui tinha bastante coisa com uma qualidade maior, com um preço muito bom, né? Tipo, vocês viram a parte de maquiagem? Também tem mais alimento fresco, tipo fruta, na Dollar Tree. Não tem isso. Deixa eu ver a ideia. Porque aqui vai ficar aberto, né? Aqui é coisa de limpeza, né, amor? Coisa de limpeza. Negócio de arzinho, né? Olha aqui. Aqui tá vaziozaço, né? Coisa pra limpeza também. Esponja. Vassourinha. É, aqui tá com pouca coisa já. É. Tudo meio que mais do mesmo, ó. Só que tudo vassoura, 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 vassoura. Uns negócios pra mope, né? Pra limpar o chão. Mas tá com pouca coisa. Aqui já era, né? Já. Aqui continua a parte de limpeza. Coisinha pra banheiro. Pouca coisa também. Essa almofadinha. Essa almofadinha é pra viagem, né? Se colocar no pescoço. Essa daqui é aquelas que você... É tipo de fom, né? Ah, tá. Aqui também já foi, né, amor? Já foi. E tem uns tapetinhos aqui, ó, meu amor. Pena que não tem nem andar. Ó, 5 dólares. Nossa, é barato. Tem mais uns aqui também, amor, ó. Mas são peludão, ó. Nossa, que bonito esse. Olha que lindo. Nossa, esse tá bonito. Esse aqui custou 10. 10? É. Ele tá com 10%? Sai 9. Opa, meu dedo na frente da câmera foi mal. Sai 9. Sai 9. Tá bem bonito esse. Aqui é a continuação da parte de comida. Já acabou, né? Faltam dois corredores, na verdade. O que que tem aqui? Mas aqui tem bastante potinho, ó. Aqui é coisa de plástico, amor. Ah, tá. É utensílio de plástico, tipo jarra. Aí tem aqui pote. Esse aqui era... Ah, amor, não. Esse aqui era 3. Dependendo do tamanho. Que a gente não sabia o preço. Ah, esse o grande era 6, tá. O 6, esse aqui é 3. É engraçado como já dá pra ver que tá muito produto repetido, né, amor? Tá, tá bastante já. Eles estão espalhando, acho que, do estoque e estão espalhando a loja inteira, né? Porque costumava, apesar de vocês virem que tem bastante variedade, costumava ter muito mais variedade. Muito mais. Isso aqui é bem útil, que legal. Dá uma pena. Se por dentro da gaveta, ó, já tem as divisórias. Isso é legal. Né? Olha que tem pé. Dá uma pena essas lojas que a gente tava fechando, porque é realmente muito barato. Faz diferença mesmo. Faz, amor. Faz muita diferença. Aqui eu nem sei o que é, gente. Porque já tá praticamente vazio. É, antes aqui é uma parte de utensílio também, né, amor? Ah, tá. Tô mostrando só um lado, porque tem gente aqui, mas... É basicamente a mesma coisa. É, aqui tem umas coisinhas pra pet só. Também tá. Mas, você vê, pode ver. Colocaram tudo do mesmo, né, amor? Exato. Tudo isso. Tudo isso. Tudo isso. Coisa pra cachorro e gato beber água, comer. Aqui é coisa de festa. Tudo bem, tá 10% pouco. Tá 10%, verdade. Pratinho, balão, bexiga. Olha que bonita a bexiga agora. Bonitinha, né? Aqui tinha uma parte muito grande de brinquedo, que a criançada adorava aqui, mas... Vamos lá um pouco ainda, vamos lá ver? Vamos. A parte de brinquedinho tem umas coisinhas ainda. Tem bonequinho do My Hero Academia. Olha que bonitinho. E a da McFarlane Toys ainda. Daora esses bonecos, hein? É, amor? Do Boku no Hero, é? Nossa, que lindo. Tem uns bonequinhos de Aiju aqui, ó. Que legal. Joguinho do Bob Esponja. Mas, realmente, ó. Deixa eu abrir a cama pra vocês verem. Já tá. Quase sem nada, né? Sem nada, né, amor? Nossa, completamente. My Little Pony. Ó, tem umas paradas da Barbie. O que é isso aí, amor? Eu não sei. Parece ser mini Barbie, ó. Ah, não. Boutique Stamper Set. Pra fazer... É, tipo, pra você carimbar, ó. Tipo, uns carimbinhos. Coisinha de criancinha. Tem uma Barbie aqui. Não, tá 10. Ai, que linda é essa? Essa eu já tinha visto. Muito linda. Totally Hair. É, Totally Hair Nova, né? Que legal. Ela tem metade do cabelo colorido. Tá bonita essa. Nossa, tá muito linda. Ah, tem mais aí? Essa também é Totally Hair. Ah, todas são? Todas são. Olha essa, que linda. Essa aqui eu não conhecia. Também é outra. O preço tá muito bom. Little Beppo. Nossa, Little Be... Como é isso? Little Bebops. Bebops. É. É diferente, né? É, então. Essa eu não conhecia, não. Eu achei estranho. É, maravilha. Olha isso aqui, amor. Boneca Fedo. Eu não gostei, não. Não gostou, não, né? Não. Ó, tem uns Funko Pop aqui, ó. Round Six, né? Que é o... Ah, como é qual é o nome? É, Squid Game. Squid Game, isso. Baratinho, tá saindo com 20% de desconto. Nossa, ele tá saindo tipo 2 e pouquinho. Nossa. Com Funko Pop é muito barato. Ó, tem os mais de Europol. Tem uns brinquedos legais. Tinha, costumava ter muito brinquedo aqui. Mas muito mesmo. E aqui é uma parte de coisa pra casa. Tipo, tem uns banquinhos de panda ali. Tem uns vazinhos. Como chama isso? Frame, né? Moldura. Flores. Ó, que leite. Olha o bebezinho tão lindo. Ai, olha essa daqui, que linda. Aqui, que bonitinho. Olha quanto que é. Um dólar. Baratinho. Que beira, amor, que vai fechar. E aqui costumava ter muita coisa pra enfeitar a casa e também muita... Até uns pequenos móveis, né, amor? Tipo, mesinha, banquinha. Aqui sempre teve alguns, tipo, de porcelana, bolzinho, prato, umas coisas muito boas, gente. Muito boas. Sim. Tipo, R$1,50 era, né? Já era barato e agora tá com esse desconto. Sim, só que aquela coisa que nós já falamos, a variedade tem quase nada na real. Costumava ter muito. Muito mais, né? Olha que bonitinha a canequinha. R$1,50. Tem um vídeo do começo do canal, que era tudo por R$1,00, chama o vídeo. Eu vou deixar nos cards na descrição pra vocês fazerem uma comparação. Nós passamos esse vídeo, se eu não me engano, na Dollar Tree, mas também na 99. Então, vocês vão comparar, vocês vão ter uma ideia da diferença, como tá. E é chato tá fechando tudo, né? É aquilo, né, gente? Por mais que são big corporações, não tem jeito. A gente se apega, né? Nas lojinhas, né, amor? Ah, sim. Não tem nada a ver com a marca, nem nada disso. É mais que a gente vem e cria memória afetiva mesmo, né, amor? Ah, é. E também faz uma diferença ter essas lojas de produto bem barato, né? É, faz. Diferença em população. Eu tava conversando agora, o porquê tá fechando, na real, nós não sabemos, né? No começo nós fizemos uma suposição, só que nós não temos ideia. Se alguém tiver por dentro disso e quiser deixar nos comentários aí pra nós conversarmos, coloca aí. Já escolheu a banana boa? Já. Você acha que esse tanto aqui tá bom, amor? Pega mais. Acho que tá bom. Porque banana fica preto rápido, né? Agora nós vamos pegar... Você vai pegar os cílios? Eu acho que eu vou. Eu acho que vou pegar um que eu achei muito bonito. E vamos pegar o negocinho de pôr o celular no carro, né? Sim. Nossa última compra aqui, amor. É verdade. Olha, a galera tá pegando bastante coisa mesmo, porque, ó... Eu também pego umas coisinhas a mais. No carro eu mostro. Porque vale a pena, né? É, porque se você pegar bastante coisa, tipo, de 10% em 10% de desconto ou mais, vai ficando muito mais barato, né? Sim. Eu tô com a câmera abaixo pra não fumar o rosto da galera ainda. Gente, eu já quis levar o chapéu. Vocês acreditam? Que estilo, pô. Cheio de barra, hein? Cheio de barra. Ai, meu Deus. Vamos mostrar agora os itens que a gente comprou e quanto que deu, pessoal. Vamos começar com essa parada aqui, porque se ela funcionar... Aliás, tanto que ela não vai funcionar, acho que não tem muito erro. O problema é dar uma distância, ficar um ângulo bom, né, amor? É, e a gente já vai apoiar vocês ali pra mostrar. Bom, se funcionar, vai ser muito útil pra gente, né, amor? Sim. Você ficou bonito com esse chapéu, viu? Você achou que eu fiz? O seu ban tá atrapalhando aqui, ó. Tá, tá atrapalhando. Eu tinha que deixar o cabelo solto. Ficou lindo. Você combina de chapéu de cowboy. Obrigado, meu amor. Eu tinha que deixar de cabelo solto, né? Ficar mais da hora, né? Não sei se com essas estrelas, mas combina. Vai ficar na frente da telinha, mas você vai deixar quando for gravar, né? Ah, sim. Nossa, amor, deu perfeita a altura. Então, não sei, porque esse negócio parece ser meio mole. Tem que ver na hora de colocar o celular, se o celular não vai vir pra frente. Ó, mas eu acho que depende. Alguns são moles e outros não. Ah, não, esse aqui nem dá pra enfiar, né? É que esses são fechados, né? É, vamos ver. Agora temos mãos livres. Aí sim, pô. Olha, gente, ainda arranjamos um ótimo acessório pro nosso trabalho. Ele tem uma travinha que dá pra ele deixar ali meio inclinadão, assim. Gente, a gente falou quanto a gente gastou, a gente não comprou muita coisa, mas a gente mostra tudo, amor. Tá, vou mostrar. A gente comprou esse negocinho, esse belo chapéu de porjulai. Dois espelhos que estavam em R$99 cada, que o meu homem vai customizar ele pra ter em casa, né? Sim, eu tinha um já lá no nosso quarto, gente, que eu pintei ele de dourado, mas aí eu tirei pra usar num desenho a forma oval e eu quebrei o espelho. E eu comprei aqui. Então eu vou pintar com o spray de novo, ó, porque umas cores, né, que não combinam lá em casa com a estética. E fica lindo, gente. É só passar o spray. Eu já tenho o spray. Banana, que vocês viram lá pegando aí. Nossas últimas comprinhas, gente. Foram dois cílios postiços. Uptown e esse daqui. Depois vocês vão ver eu usando. E eu acho que é isso, né, amor? Deu quanto que deu? Foi isso, gente. Deu 12 dólares redondo. Ah, galera, é isso aí. Com as taxas já e com os descontos, obviamente, né, que vocês viram aí. Sim. Deixa eu guardar meu chapéu ali. Vai usar ele no porjulai? Vou usar o chapéu. Vou tirar... Ai, desculpa, amor. Vou tirar a onda. Agora eu vou guardar as coisas na sacola. Calma aí, gente. E eu gostei do acessório. Dá pra colocar até o papinho aqui no meio. Deixa o like pro papo aí, galera, ó. Pra vocês dormirem bem, abençoarem. Deixa o like. Senão vocês vão dormir mal. Galera, então é isso. Não esquece de deixar nos comentários aí quem tiver uma ideia, quem tiver por dentro aí. Porque tem bastante rede aqui nos Estados Unidos fechando, rede de lojas, né? Seria legal pra nós batermos um papo. Porque nós lemos todos os comentários. Todos, todos, sem exceção. Então comenta aí. Galera, nós estamos... Aliás, nós vamos voltar com as lives conversando com os membros. Então quem quiser, essa semana já vai ter. Ou já teve, dependendo da nota. Mas nós vamos fazer toda semana. Então nós sempre vamos avisar na comunidade, tá? Então fica ligado na comunidade. Às vezes eu posto na comunidade coisas só pros membros. E às vezes geral avisando que vai ter a live. Mas quem quiser se tornar membro, o botão tá aqui embaixo. Ou o link tá na descrição também que serve, né? É legal que apoia o canal também, pessoal. Então é isso aí. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.